Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre aprendizagem contínua, identificação de competências, desenvolvimento de carreira. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Rogério Londero Boeira, professor da Escola Kutman, Escola de Aprendizagem Corporativa. Rogério Londero Boeira, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, bom dia Milton, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, esperamos que tenhamos um grande bate-papo aqui, podemos esclarecer várias dúvidas dos ouvintes também. Com certeza teremos. Rogério, o que é uma aprendizagem contínua? Define para nós aqui esse conceito. É, desde quando somos pequenos, né, vamos aprendendo de uma maneira, assim, tipo tentativa e erro, quando começamos a dar os primeiros passos, quando começamos a dar, assim, aprender a diferença das cores, a identificação dos nomes, dos bichos. Quando uma criança, assim, começa a identificar um animal, ela chama, por exemplo, de gato ou de cachorro. Então, tudo aquilo que tem quatro patas, aquilo que tem rabo, para ela é um cachorro. Então, não importa ser um leão, não importa ser um gato, um cachorro, uma vaca, tudo aquilo é cachorro. A medida que a gente vai continuando, vai aprimorando essa aprendizagem de uma maneira contínua. E quando a gente se forma na faculdade, a gente desenvolveu algumas competências. Competências que na faculdade foram provadas ali tecnicamente e teoricamente. Quando a gente começa a tentar realizar essas competências em processos executivos, na prática, é que a gente vai ter o que? As nossas atribuições sendo medidas. E com isso nós iremos fazer o que? Um bom desempenho ou um mau desempenho. Mau desempenho significa o que? Que aquela competência teórica não está tão bem vista assim na aplicação prática. Seria um cirurgião. Um cirurgião que aprendeu todas as nuances da sua questão, da sua cirurgia, seja cirurgia geral, seja cirurgia oftalmológica, qualquer uma. E com isso ele vai ter uma decisão a ser tomada. E qual a decisão que ele vai tomar ali na hora que o paciente está ali na frente dele, que ele está com bisturi, o que ele faz? Ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai cortar para cima, vai cortar para baixo, não vai cortar de qualquer maneira. Então, de todas as maneiras de a gente decidir, a gente vai precisar o que? De um acompanhamento de aprendizagem contínua. Por quê? Aprendemos todos os dias? Deixa eu fazer uma pergunta. A ideia é que a gente aprende todos os dias. Então, o que aprendemos há nove dias atrás? Nós esquecemos hoje. Um não, mas muitas vezes nós podemos ter adquirido aquele conhecimento e sem perceber, estamos usando no dia a dia, no nosso comportamento, na nossa mudança de comportamento. Perfeito. Só que somos muito mais resistentes a mudarmos de comportamento do que seríamos, assim, como diria, na teoria. Então, se aprendemos continuamente, devemos nos desenvolver continuamente. Quanto tempo temos para nos desenvolvermos diariamente? Então, quando a gente começa a trabalhar, principalmente, eu falo isso nos últimos períodos da faculdade, eu comecei a trabalhar, acho que no quarto período da faculdade, comecei a estagiar, e aí a vida começa a ser muito mais difícil, né? Trabalhar, estudar e tudo. E tem muitos trabalhadores e ouvintes que estão nos escutando agora que fazem exatamente, trabalham oito, nove horas por dia, saem do trabalho, vão para a faculdade à noite, vão para ficar mais quatro, cinco horas na faculdade. E depois, quando termina essa faculdade, a gente fala assim, puxa, acabou. Então, estamos libertos disso. E aí, quanto tempo a gente passa a se dedicar para aprender diariamente? A gente não aprende ao praticar? Tem um velho ditado que diz que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Isso não é uma verdade num momento como esse? Com certeza, para o diabo é uma verdade. Agora, não tanto assim para o santo. Por quê? Porque, na verdade, quando nós trabalhamos, aprendemos ao praticar, a gente aprende por tentativa e erro. Quanto de erro a gente consegue quantificar? Ou seja, qual o erro que a empresa pode arcar e qual o erro que a empresa pode não arcar? Então, porque muita gente, quando a gente está aprendendo em tentativa e erro, tem gente que erra e tem sucesso na empresa. E tem gente que erra em outras questões e não tem sucesso. Por quê? Porque a pessoa fala assim, ah, não, mas nisso aqui você não podia ter errado. Pô, mas alguém me avisou que nisso aqui eu não podia ter errado? Bom, a questão inicial, então, que você mesmo apresenta para quem está nos acompanhando, é que a pessoa tente responder o seguinte, quanto tempo nós dedicamos, ou quanto tempo eu me dedico ao aprendizado, depois que já estou estabelecido numa profissão? Exatamente. E mais importante do que isso, é saber que só se aprende tendo disponibilidade. Então, só se aprende tendo disponibilidade. O que é disponibilidade? É tempo? É disponibilidade para aprender. Mas não é só disponibilidade de tempo, não. É disponibilidade emocional também. É uma disponibilidade moral para aprender. É você saber que você não sabe tudo e você partir do princípio do seguinte, olha, eu estou formado, eu tenho um diploma, mas eu tenho que aprender várias coisas. E à medida que eu for evoluindo na carreira também, eu que sou um gerente, eu que sou um superintendente, eu que sou um diretor, eu que sou um vice-presidente, eu tenho que aprender. É necessário isso. Agora, mais importante do que isso, é ter essa disponibilidade. Essa disponibilidade vai desde o tempo, até principalmente o quê? As minhas questões. Eu tenho que saber levantar e saber questionar até mesmo minhas verdades mais absolutas. Aliás, me permita só tirar a seguinte curiosidade, porque é claro que essa pergunta é uma pergunta que você deve fazer para vários executivos, para vários profissionais em diferentes áreas. E para você também, claro. Mas a resposta que você costuma ter no mundo corporativo, qual é? As pessoas, primeiro, elas têm consciência se elas tiram algum tempo para a aprendizagem. Segundo, quanto tempo elas costumam tirar? Isso varia muito. Os grandes líderes, não só os que a gente acompanha, mas também os que a gente lê, os que a gente tem contato em congressos internacionais, todos eles têm um diário de aprendizagem. Então, assim, todos eles anotam no final do dia o que eles precisam aprender mais, o que eles precisam aprender menos. Alguns já fazem isso no iPad, outros fazem no próprio telefone, enquanto estão indo para casa, outros fazem nos aviões. Mas todos eles sabem o quê? Que eles têm que fazer um registro, que o registro é a segunda coisa mais importante. É a primeira disponibilidade e depois o registro. Para saber o quê? Para saber o que eu aprendi, o que eu tenho que aprender ainda sobre essa questão e como é que eu vou tomar a melhor decisão para isso. Você defende a ideia que se precisa construir uma estrutura moral e emocional que nos possibilite até fazer esses questionamentos. O que exatamente é essa postura? O que é esse comportamento ou essa estrutura moral e emocional? A moral é aquela que a gente estava conversando no início. Houve, não só recentemente, mas repetidamente, há questões de moralidade nas empresas aqui. Então, desde os Estados Unidos, os casos de corrupção na empresa, mas até um caso que a gente estava comentando aqui no início. Empresas nacionais aqui que adulteram produtos ou diminuem produtos ou fazem uma redução tentando vender menos por mais. E aí você se questiona. Poxa, isso é moral? Então, a pessoa que está propondo fazer isso sabe que isso não deveria ser colocado. E se eu questionar essa pessoa? Será que ela vai cair em si? Ou será que ela vai me afastar do poder de tomar alguma decisão pela empresa? Então, isso é a questão moral. E já a questão emocional, também tem essa, é a... Poxa, será que se eu criticar um superior meu na empresa, será que ele vai saber que eu estou criticando porque eu estou ligando para ele que eu quero o resultado melhor para todos nós da empresa? Tem uma coisa que é falar da crítica construtiva. Então, toda crítica construtiva. Ninguém vai te criticar simplesmente porque, ah, não, vou fazer uma crítica abaixo. Não. Se a pessoa se dá o trabalho de criticar, é porque realmente ela se importa com o que você está falando. Ela se importa com o teu trabalho. Ela se importa com... E seja isso de maneira que for. Tem vários executivos aqui que, assim, sem usar uma palavra mais adequada, escurraçam completamente os seus subalternos, a sua equipe. Então, assim, mas nesse momento, principalmente, a gente não vai escutar a crítica. A gente vai falar assim, ah, ele é um idiota. Então, não vamos simplesmente escutar a crítica. E nessa crítica, tem muitas verdades que a gente não quer escutar. A estrutura emocional é importante nisso. Agora, para a crítica ser realmente construtiva, vai depender do criticado. Sim, sem dúvida. Porque de como ele recebe, então, aquela informação e como ele trabalha aquela informação. Isso, mas isso é o mais importante. Por quê? Porque a estrutura emocional para a aprendizagem é essa. Porque a gente nunca se acha errado. Ou quando a gente se acha errado, a gente se acha muito errado, né? Então, a gente fica maturando, matutando, desculpa, matutando uma coisa que, assim, que aconteceu há muito tempo, ou que a gente acha que foi uma falha imperdoável nossa. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o equilíbrio é o que a gente pode errar de fato. Então, ter responsabilidade no erro. Ninguém inova se não tiver responsabilidade no erro. Então, assim, as pessoas não vão simplesmente sair errando ou sair acertando como na tentativa e eu, que a gente falou que as pessoas aprendem. Então, quando a gente busca isso de fato, a gente começa a ter uma estrutura emocional para se questionar, para mostrar o seguinte. Eu sei mesmo isso? O que eu ainda não sei? O que eu posso saber mais? A ouvinte e internauta Luciana Polli manda a seguinte pergunta. Como, em um mundo com tantas demandas e tanta informação, nós podemos filtrar o que, de fato, precisamos estar sempre aprendendo? Muito obrigado pela pergunta, Luciana. Como podemos aprender o tempo todo? Informação não é aprendizagem. Então, são duas coisas bastante distintas. Dados não são aprendizagem. A primeira forma que a gente tem para aprender é identificando as nossas atribuições, as nossas competências. Quando a gente define as nossas competências, a gente vai definir também a intensidade com que essas competências podem ser aplicadas ou não. Tudo depende, assim, de uma função. Se eu sou gerente, se eu sou um gerente sênior, se eu sou um gerente de recursos humanos, se eu sou um gerente de operações, eu tenho que saber mais ou menos matemática, eu tenho que saber mais ou menos física, eu tenho que saber mais ou menos relação com pessoas. Se eu sou uma pessoa de TI, geralmente são as pessoas que são mais atentas à computação e tudo. Mas, a partir do momento que eu galgo uma posição de gerente, eu tenho que começar a trabalhar com equipe. E, se eu trabalho com equipe, eu tenho que desenvolver a minha equipe. E o primeiro passo para a gente desenvolver bem uma equipe é sabendo definir claramente as atribuições e sabendo definir muito claramente também as competências e a intensidade dessas competências requeridas para a gente realizar as atribuições com primazia. Já que você falou em liderança, eu aproveito aqui e trago também a pergunta da Heloise Melo, que está no Twitter. E quero saber o seguinte, ao assumir um cargo de liderança, é esperado que sejamos uma referência para os nossos funcionários. Como aprender a liderar? Isso é possível ou podemos adquirir essa característica? Sim, é muito engraçado isso. A gente tem uma das empresas parceiras da escola, que no início os líderes falavam assim, não, liderança é uma coisa nata. Ou você nasce com ela ou não existe. Na verdade, liderança é uma coisa que você faz, por exemplo. Então, com liderança nós somos todos líderes quando estamos falando dos nossos filhos. Então, o que nós queremos para os nossos filhos? O melhor. E nós iremos errar muitas vezes para os nossos filhos também. Então, voltando a uma posição completamente distinta, que a gente está falando da posição familiar, da posição pessoal, para uma posição corporativa, como é que eu vou liderar a partir de exemplos para uma equipe? Então, quanto mais eu me conhecer, conhecer as minhas falhas, tem uma grande pessoa que fala que é um grande homem que conhece os limites. Então, sabendo conhecer os meus limites para tentar ampliar as minhas competências e contar com a minha equipe para isso, sendo de maneira transparente, não tendo medo e não, principalmente, segurando as informações, mas dividindo, tornando-as claras e tornando a propensão ao desenvolvimento próprio de cada um, responsabilidade de cada um da equipe, assim eu me torno um bom líder. Você fez uma referência aqui com o pai e eu fiquei lembrando o seguinte, hoje em dia, o pai precisa estar aprendendo todos os dias, ele está sempre se renovando e se desenvolvendo, até pelas diferentes coisas e a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A mesma situação dentro da empresa, não muda nada. Eu ser pai, eu ser um líder, eu vou ter que continuar aprendendo, se eu não aprender, vou me atropelar. Sem dúvida. Então, eu tenho um filho de três anos e todo dia eu chego em casa, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, o que tu aprendeste hoje na escola? E ele olha para mim e fala assim, pô... Ô pai, ô pai, para com essa. Três anos eu não chego a ter essa coisa, mas a aprendizagem tem que estar sempre conosco. Por quê? Porque quando a gente vê, assim, somos uma pessoa só, para começar. A escola defende que a gente não conseguimos separar o bom profissional do bom pai, do bom marido e do bom cidadão também. Somos uma pessoa só. Então, vamos baixar essas máscaras que colocamos. Eu já escutei de vários executivos, ah, não, quando eu entro na minha empresa, eu coloco uma máscara, eu visto a máscara da empresa. Aí, quando eu saio da empresa, eu tiro a máscara e ele sou eu só. Assim, isso é errado, né? Isso vai muito ao encontro dessa pesquisa do LinkedIn, que fala do erro das pessoas, do erro da contratação de pessoas que não são as corretas para os locais corretos. Você está se referindo, até para deixar claro aqui para quem está nos acompanhando, a um levantamento de uma pesquisa desenvolvida pelo LinkedIn com a PwC, que, aliás, já foi tema aqui também do mundo corporativo, que mostra que a falta de equilíbrio entre as oportunidades de trabalho e a ausência de competência necessária para as funções causa um tremendo prejuízo. Eles calculam algo em torno de 150 bilhões de dólares em produtividade e recrutamento à economia global. Em determinado momento na pesquisa, eles mostram, por exemplo, que o desperdício brasileiro é de 11,71 bilhões de dólares dentre os países que foram avaliados. Foram 11 países avaliados. Os holandeses apresentaram a maior facilidade para se adaptar às oportunidades de trabalho. E o Brasil, nesta lista de 11, está em nona posição. O que só mostra a necessidade desse trabalho que vocês realizam na Escola Kutman ser muito grande. Quer dizer, a necessidade é enorme para que esses profissionais consigam estar adaptados a essas competências. Sim, mas mais do que adaptar apenas os profissionais, a ideia da Escola Kutman é formar cidadãos. Formar cidadãos responsáveis. Você forma uma pessoa responsável, a pessoa pode galgar por todos os locais do mundo e pode ser responsável por muito mais soluções do que a própria função na sua posição gerencial ou na sua posição de executivo pede. Por exemplo, no Japão, a gente tem uma empresa, não sei se eu posso citar o nome. Por favor. Que a gente veio estudando, mas até gostaria de ter mais contato com ela aqui, que é a Toshiba. E que é responsável por várias fábricas de várias coisas no mundo inteiro. Então, eles começaram a colocar a responsabilidade, isso na fábrica japonesa, que foi a pesquisa que se referia a isso, de uma produção de uma turbina, do responsável não ser apenas gerente de produção da turbina, mas ele ficar responsável pela entrega da energia que essa turbina vai gerar para a sociedade que vai receber essa energia. Agora, imagina só. Uma turbina. Eu sou produtor de uma turbina. Quem vai usar essa turbina vai ser uma outra empresa que não tem nada a ver comigo. Então, a entrega da energia que ela vai fazer é uma outra empresa que não tem nada a ver comigo. Eu vou trabalhando com uma produtora de energia, vou trabalhar com uma distribuidora de energia. E por que eu tenho que ser responsável por isso? Porque aí a gente forma na escola uma chamada rede de valores, que é o quê? Somos responsáveis, sim, pelos nossos fornecedores e somos responsáveis, sim, também, pelos nossos clientes. O sucesso de nossos fornecedores e o sucesso de nossos clientes é o nosso sucesso. Então, à medida que eu vá conseguindo aumentar a minha responsabilidade, eu vou mudar o nome da minha atribuição? Não, eu mudo muito mais do que isso, eu mudo a competência. Eu amplio a intensidade da minha competência aplicada àquela atribuição que é de entregar um produto. Mas aí há necessidade de uma concentração de poder ou de um alinhamento de condutas? Eu acho que a segunda afirmação é o mais factivo, de alinhamento de condutas. Mas isso é uma coisa que tem que trabalhar na sociedade como um todo. Não existe uma pessoa só mudar e toda a sociedade vai mudar, mas à medida que a gente vai evoluindo como sociedade, à medida que a gente vai tomando consciência do que é corrupção, do que não é corrupção, de como é que o mundo toca... Eu fiquei, assim, triste em ver na semana passada, na retrasada, não me lembro quando, na Folha de São Paulo, uma pesquisa que saiu dizendo que o número de empresas que via a atividade de sustentabilidade como impactante no lucro em até 10 anos diminuiu, em vez de crescer. Então, assim, a gente mostra que, poxa, não, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo da maneira, da década de 80, que é melhor do que, é mais lucrativo do que se a gente fizer. Não, o lucro vai diminuir, lógico. Assim, mas o lucro tem que ser uma coisa responsável também. E o lucro pode ser muito bom. A gente foi taxado de... Num congresso que a gente estava fazendo ano passado na Europa, um vice-presidente de uma grande companhia de recursos humanos, e eles também têm consultoria em treinamento e desenvolvimento. Eles falaram, assim, em público, né, em plateia, depois que a gente apresentou o artigo, dizendo, ah, poxa, eu gostei muito da ideia de vocês, mas vocês são muito pouco lucrativos. E eu falei assim, uau, como é que eles sabem o nosso resultado? Não tem? Não existe isso. Mas é a própria disponibilidade que a gente oferece. Então, assim, e o nosso lucro, o nosso lucro é muito bom, muito obrigado. Assim, é bom para os nossos objetivos. Então, a gente remunera muito bem os nossos profissionais. Os nossos professores são os melhores, os professores mais bem pagos de todas as escolas e faculdades no Brasil. Não existe professor menor pago em termos de hora, aula, do que na escola Koltzmann. Então, e mesmo assim, a gente consegue ter um lucro confortável e aplicar muito em pesquisa e desenvolvimento de processos, de que é pesquisa e desenvolvimento de processos executivos e de formação de pessoas. Para quê isso? Para a gente poder se disponibilizar cada vez mais. Quatro valores são muito importantes na escola. Disponibilidade, honestidade, humildade e generosidade. Nós falamos aqui em disponibilidade por mais de uma vez. Vamos colocar a seguinte situação. Eu estou disposto a aprender. A pessoa vai encontrar tempo na sua agenda, inclusive, para aprender. Mas mais do que isso, ele vai ter um comportamento de aprendizagem. Qual é a metodologia que vocês aplicam para que essa pessoa realmente aprenda? Em primeiro lugar, a gente faz toda uma análise curricular, que já é distinta da análise curricular das outras escolas. Por quê? A maioria dos currículos, e isso também impacta no resultado da pesquisa do LinkedIn, a maioria dos currículos é baseada em experiências. A gente não coloca ali as competências. As competências ali são colocadas apenas por certificados. Ah, eu tenho uma formação, eu sou economista, eu sou administradora, eu tenho um MBA na escola tal, eu tenho um MBA em Harvard, em Wharton. Isso já diz, assim, muito. Não. Para a gente, isso diz muito que você consegue aplicar as coisas teoricamente, que você teoricamente ali na prova, você consegue se sair bem. Então, a gente transforma o currículo já em termos de competências e atribuições. Nós fazemos um segundo momento, uma segunda avaliação, que é aplicando um questionário cego. Aplicando um questionário cego, a pessoa vai responder sem saber o que ela está respondendo de fato, por exemplo. Nós perguntamos para ela qual o país que apresenta maior desemprego no mundo, ou qual o momento certo de atravessar a rua, o momento mais correto de atravessar a rua. E a pessoa, assim, claramente vai estar escolhendo ali entre as opções, ou vai estar colocando, escrevendo o que ela acha de opção. E, no terceiro momento, nós trabalhamos junto com os recursos humanos das empresas, que é o quê? Que a gente faz o seguinte, qual o mapeamento de atribuições e competências que vocês têm ou que vocês gostariam de ter? Qual o tipo? E, finalmente, num quarto momento, a gente faz uma entrevista pessoal com a pessoa, para que ela valide tudo aquilo que ela colocou, tudo aquilo que ela colocou em resposta nos três momentos anteriores. Que é o quê? Várias pesquisas de clima, que é muito comum em recursos humanos no mundo afora, a gente vê que as respostas não são tão adequadas quanto ao clima real da organização. E, senhor, até que eu queria entender, quer dizer, as pessoas se surpreendem quando elas descobrem quem elas são? É, eu não diria que elas descobrem quem elas são, porque as pessoas, acho que a maioria tem, assim, uma noção muito boa de quem elas são. E a gente não tem essa ousadia de tentar mostrar para as pessoas o que elas são de fato. Porque cada um, assim, o ser humano é brilhante, o ser humano é muito rico. Então, a nossa pretensão não é essa. Nós só queremos trabalhar de forma clara o quê? A atribuição e a competência. Tornando a competência e a intensidade dessa competência muito clara. Para quê? Para que ela consiga se desenvolver mais ou menos. Porque, caso contrário, como é que uma escola vai saber o que vai ensinar? As escolas têm programas padrões, desculpa, programas padrões, que colocam as matérias lá de forma, ah, um MBA em economia, um MBA em finanças, um MBA em administração, sei lá, hoteleira. E são matérias padrões ali. E que a gente não trabalha com o que as pessoas já sabem a respeito disso. Se você coloca o mapeamento, você começa a conhecer o que as pessoas sabem a respeito de uma coisa ou de outra coisa, isso se torna muito mais produtivo e muito mais eficiente a hora disponível da pessoa para aprender. E isso que a gente fala de disponibilidade é exatamente isso. Por quê? A maioria das pessoas acha, principalmente, gente, poxa, eu não vou me disponibilizar duas horas por dia para aprender. E quando ela começa a aprender, ela pode achar meio chato. Ela pode falar assim, ah, isso aqui eu já sei. Ou isso aqui não, isso aqui eu ainda não sei. Ou isso aqui... Então, você trabalhando no momento do limite, e é aquele limite que a gente estava conversando antes do programa, que é o quê? É exatamente você poder pegar a aprendizagem a partir do teu limite, ou seja, do teu limite da ignorância, aonde a tua ignorância começa naquele assunto, aquilo que você não sabia e até onde você sabe. Se você trabalha esse limite, você vai estar ampliando o conhecimento da pessoa. O Vitor Macedo manda aqui a seguinte questão. Com base no que você falou no início da entrevista, lembrando que você faz uma faculdade e depois você vai para o mercado de trabalho, ele quer lembrar que hoje em dia muitos profissionais sequer passam pela universidade e vão buscar conhecimento em outros caminhos. É mais difícil para esses profissionais ou o fato de o conhecimento estar acessível a todos faz com que ele tenha as mesmas competências, as mesmas possibilidades que o profissional que passou pela faculdade? Assim, não vamos entender a faculdade como limitante. Vamos entender a faculdade como centro de ampliação do conhecimento. Ou vamos entender a escola como centro de ampliação do conhecimento. Da mesma maneira que você não precisa fazer uma faculdade, às vezes também a pessoa é autodidata. Tem banqueiros de investimento aqui no Brasil que nunca fizeram uma faculdade. Tem mega empresários bilionários no mundo inteiro que nunca fizeram uma faculdade. Então, como tem vários empresários aqui no Brasil também que nunca fizeram uma faculdade. Mas eles têm que buscar a teoria em algum momento, em algum lugar. Eles buscam a teoria em algum lugar, mesmo sendo autodidatas. Eu não sei se vocês entrevistaram um executivo da área de turismo que ele mostra que ele nunca fez uma faculdade, mas ele participou de não sei quantos mil congressos na vida toda dele. E ele teve muito sucesso com isso. Ele é uma pessoa altamente autodidata. Então, o que a gente tem que trabalhar é exatamente isso. é se tu queres aprender, se tu queres aprender, nós estamos aqui só para tornar mais eficiente a tua dedicação à aprendizagem. Que é o quê? Se tu fores autodidata, tu vai perder muito mais disponibilidade de tempo em termos de tentativa e erro. A gente vai tentar evitar tantos erros e trabalhar mais a parte de acertos. Rogério Londro Boeira, nós estamos chegando ao final aqui do mundo corporativo de hoje e eu queria que você deixasse aí um alerta para todos os profissionais que estão nos acompanhando relacionado a essa importância da aprendizagem que foi tema de boa parte aqui da nossa conversa. Bom, gente, eu acho que a coisa mais importante para a gente fazer é se questionar o tempo todo se eu estou tomando a atitude correta, se eu estou tomando a decisão correta e baseado em quê? Para testar os limites do conhecimento. Por quê? Porque a coisa mais difícil da gente atingir é o conhecimento dos nossos limites. Até onde que a gente consegue ir? Então, até onde que a gente consegue passar e a partir do que a gente precisa começar a aprender? E principalmente, para o desenvolvimento de gestores a trabalhar a sua equipe, a trabalhar o desenvolvimento da sua equipe. Quando a gente começa a trabalhar isso de forma íntima, ou seja, de forma que eu crio uma gestão espontânea e não apenas uma gestão, eu começo a me tornar um líder melhor, um líder de fato. E aí vamos aproveitar e deixar essa pergunta então para os nossos ouvintes internautas. Quanto tempo você se dedica a aprender no seu dia a dia, na sua vida? Pense um pouco sobre isso, responda, discuta isso com seus amigos nas redes sociais, nos seus grupos de trabalho e de debate, nos fóruns de discussão. Se você quiser, inclusive, pode participar do nosso fórum de discussão lá no LinkedIn, também, Mundo Corporativo da CBN. Chega lá, publique a sua opinião, publique os seus textos sobre esse assunto, compartilhe esse conhecimento para que a gente não deixe de aprender. O aprendizado, o Londero Boeira aqui nos ensinou, tem que ser contínuo. Rogério Londero Boeira, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado a ti, Milton, obrigado aos ouvintes, seguimos à disposição. E muito obrigado também a você que participou deste Mundo Corporativo. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.